Bom dia, boa noite, boa tarde, que eu não sei que hora vocês vão ver isso aí, né gente? Uns a ver, vai ver cedo, outros não vai ver cedo. Ó gente, aqui ó, minha saladinha de maionese, ó. Tá ó gente, ó. Uma delícia, ó. Calabresa. Carne seca. E pernusco, aqui ó. Ah, mas não, eu com mais carne seca. Ó gente. E aqui é o feijão. É, feijoada, feijão preto. Não dá pra vocês verem bem, bem pretinho. Não vai dizer que eu sou tabaroa não. E aqui é o molho, ó. Molhão, como diz minha filha, molho lambão. É porque... Eu... É porque... Eu, pra mim, a feijoada é assim. Só farinha. E a salada. Tem arroz, mas não tem o que não. Deu sinal, gente, ó. Cachorro. A gente dá uma delícia, gente, ó. Feijão preto. Gente, eu boto perna de molho. Com vinagre. Quando não tem vinagre, eu boto limão. E depois, gente, ó. Porque é que eu faço. Vou testar dar um pouco. É escuro. Famoso, ó. Gente, minha filha, esse que vinha pra cá... Eu falei, gente, eu vou fazer... Carne fresca. Essa não. Eu quero comer a feijoada que a senhora faz aí. Eu não tava nem querendo comer, gente. Porque eu gravei essa semana comendo. Mas eu não gosto de fazer duas, três comidas, porque... Ela está com a idade da gente, né? Ela ajuda quando eu gostar, porque ela ajuda. Mas quando ela veio tirar pra... Tomar dela, né? Eu também não quis. Aí, fiz, tô comendo. Não tava afim de comer ela hoje, não. Feijão. Eu não tava afim de comer feijoada. Olha, gente, que é a salada, ó. Eu nem mosturo. Só o sabor, entendeu? Tá? E a bala. Gostou a carne... Carne seca que você tá matando, delícia. Ô, gente, vocês querem almoçar comigo? Eu esqueci, né? Diferecer, mas tem aqui, ó. Gente, tô gravando. Olha aí, a catequeta. Olha aí, a catequeta. Todo mundo assiste meus vídeos, viu, gente? Tô só dando alerta. Não é nada demais, não, né? Mas quem tem ouvido, escuta tudo, né? E aí, ó... E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá gostoso, viu, gente? Tá gostoso. Ah, gente, tá uma delícia, viu? Ó, minha gente, não é que tá minha mão aqui, ó, mas vou pegar aqui, ó, vou prender, ó. É, ela tá pra fazer, ó, estrada, de chanda, lá, depois vou pegar mais, faz jeito, ó, porque quando é que foi, tá falando que aquele dia acaba de cocaí, né? O que é isso? Gente, eu comi rápido, sabe por quê? Porque eu comi rápido aí, porque eu tô, vão desculpando aí, vocês vão lá, dê o like de vocês, se inscreve, comenta, ativa o sininho e Deus abençoe, porque eu tô com medo de dar memória, e não tem ninguém pra levar.